Olá meus amigos do canal Planteira e Viver, tudo bom, tudo na paz, tudo tranquilo com vocês? O vídeo de hoje é na casa do meu cunhado, é isso mesmo, eu vou filmar algumas plantas que ele tem aqui e alguns móveis rústicos que ele também faz, ele trabalha com essa decoração de casa. Acompanhe esse vídeo até o final que ele é super indicado para você que curte natureza e gosta de um bem estar em casa gastando pouco. Roda a vinheta, vamos lá! Então vamos lá meus amigos e amantes da arte e natureza, vamos mostrar um pouco aqui da casa do meu cunhado extremamente linda, maravilhosa, rústica, bem trabalhada, tudo que tem aqui de madeira a maioria das coisas feitas de madeira, foi ele que produziu. Quero mostrar primeiramente para vocês aqui o jardim sensacional, maravilhoso, com inúmeras plantas lindas uma decoração feita aí ó, de casca de pinos, pedra branca e pedra na granulatria um pouco menor porém mista, você pode fazer isso na sua casa, um jardim de verno próximo a sua escada de casa que é extremamente indicado para você. Essa placa também ó, de bem-vindo ao nosso sonho, foi ele também que fez, trabalha com inúmeros tipos de madeiras aí e consequentemente está sempre decorando a sua casa com muitas novidades. eu vou mostrar para vocês aí a casa por inteiro de tudo que ele fez de decoração e eu tenho certeza que vocês vão adorar, olha que maravilha, que beleza de planta, um exemplar maravilhoso de palmeira fênix, extremamente desenvolvida, já deu seus cachos ali para tirar semente e fazer novas mudas de ramificações, está decorada com pinos em volta ao seixo de pedra branca e a pedra mista na granulometria um pouco menor, tem aí 3 seasons de decoração, aqui nós temos mais um sapinho nós temos aqui, além da palmeira fênix, nós temos um buchinho, nós temos outro buchinho aqui nós temos mais um aqui, mais um pinheiro bem desenvolvido, está bem grande, já está na sua fase média e provavelmente vai desenvolver um pouco mais também, temos aqui uma palmeira triangular extremamente desenvolvida, grande, robusta, com seu aspecto de tronco lenhoso vocês podem perceber aí que as folhas estão extremamente grandes, bem desenvolvida já está passando aí do muro da casa, que deve variar em torno aí de uns 3 a 4 metros de altura já aproxima aí do pessoal ver essa palmeira desenvolvida na ponta de estar na rua é isso que ele queria, era a característica que ele detalhou de colocar essa palmeira nesse local para se desenvolver a ponto de quem está na rua poder ver esse exemplar maravilhoso se desenvolvendo uma planta extremamente linda, provavelmente ele comprou essa muda num preço muito em conta e ela plantada no jardim, tem um crescimento extremamente grande, bem desenvolvido além desse espaço que ele fez de decoração, nós temos aqui também para vocês essa parte de madeira que também ele trabalha ali nós temos mais uma lança de São Jorge bem desenvolvida aqui nós temos a casa do cachorro que ele trata, que ele tem, que ele cuida, que é o Bartô Olá Bartô, você está aí né, só brincando né bonitão olha para você ver que bacana, que ele é um pote de sorvete, consequentemente no pote de sorvete ele fez uma vasilha específica né, para ficar de madeira fechada no qual o cachorro bebe água, a ração também numa vasilha de madeira extremamente fechada um trabalho sensacional, tem aí também a casinha do cachorro muito bem feita, um trabalho impecável de madeira vamos mostrar aqui a parte da grade também que ele fez olha para você ver, essa grade toda finalizada, linda extremamente maravilhosa, duas irmãos de verniz usou aí um material extremamente barato em conta né no qual ele pôde fazer isso você tem um espaço em casa e quer fazer não abre mão de começar esse projeto seu aí de ter na sua casa um espaço extremamente lindo principalmente decorado nós temos aí uma decoração de fora a fora e vai até no início onde está o portão muito bem feito essas grades aí, provavelmente foram feitas de material pinos né, estão debaixo do telhado provavelmente não cai água aqui e consequentemente não estraga a madeira fora que foi feito aí de duas a três demãos aí de madeira no qual, de madeira não, de verniz no qual conseguem manter por mais tempo essa madeira com qualidade nós temos aqui do lado esquerdo aqui ó, mais uma dracena linda e maravilhosa bem desenvolvida com duas, dois troncos aqui já abertos além desses dois abertos aqui nós temos mais um pequeno aqui no canto mais um outro pequeno aqui no canto além disso ele fez uma espreguiçadeira na verdade é um banco extremamente rústico eu vou filmar de lado aqui pra vocês perceberem como é que o design do banco né extremamente bonito né o pezinho dele bem acabado bem feito ele trabalha aqui na região metropolitana de Belo Horizonte Madeirarte já colocou aí ó, cravado com a máquina específica né família abençoada pode colocar qualquer nome em entalhamento de madeira também pra entrada de sítio, chacra, fazenda o que você precisar vou colocar na descrição do vídeo o telefone dele mais uma dracena aqui bem desenvolvida num cachepô de madeira já um pouco maior muito bonita também agora eu vou mostrar do lado de cá olha que bacana, que lindo esse projeto que ele criou isso aqui é coisa dele né esse projeto foi ele que fez na verdade ele fez aí um banco de uma jardineira extremamente lindo e robusto e na parte de cima ele já colocou um espaço como se você colocasse ali suas orquídeas né na varanda da sua casa bem florida e na parte de baixo já um banco rústico extremamente lindo e isso aqui é uma novidade que ele acabou de fazer que é um quadro de pra colocar as plantas dele no corredor da casa e ele já deixou montado aí novo quadro para ele colocar desenvolvendo aí colocando as suas orquídeas ele também pode colocar aqui seus cactos independente de qual planta você usa um gancho e trava diretamente esse painel lindo e maravilhoso ele tem um exemplar também aqui de de pata de elefante extremamente linda robusta bem desenvolvida está na sua fase adulta vocês podem perceber tem uma base um tronco extremamente lenhoso está num vaso de 150 litros bem grande desenvolvida essa pata de elefante pelo volume e tamanho da minha mão vocês conseguem perceber que ela está bem grande deve ter no mínimo no mínimo uns 10 a 15 anos essa pata de elefante bem desenvolvida está com essas folhagens extremamente verdes uma planta adubada adubação é extremamente importante é de 6 em 6 meses super indicado para todas as plantas para manter uma folhagem verde umas raízes extremamente fortes e um tronco lenhoso é vamos mostrar para vocês também ali ó olha que bacana que lindo que maravilha olha o que a natureza nos propõe toda vez que a gente tem plantas em casa tem um aspecto de ambiente de natureza olha para você ver um ninho de bentivir muito bonito já foi feito aqui na consentina na entrada da casa dele já escuta os barulhos dos pássaros todos os dias na parte da manhã sensacional lindo e maravilhoso vou chegar um pouco mais perto para mostrar para vocês extremamente lindo vou mostrar mais outras plantas aqui tem muita coisa ainda galera olha nós temos aqui mais um exemplar de palmeira essa palmeira aqui é a palmeira Washingtonia robusta vocês podem pesquisar na Google e vocês vão ver exemplar de Washingtonia robusta extremamente linda bem desenvolvida nós temos outro exemplar aqui de um cacto provavelmente vocês não viram não conseguiram encontrar exemplares tão grandes desse exemplar de cacto isso é uma uma espécie específica já está chegando aí entre os seus dois metros e meio de altura bem desenvolvido cultivado dentro de um vaso de cimento né com adubação aí balanceada de seis em seis meses para sempre estar extremamente verde e principalmente desenvolvida a ponto de chegar nessa fase adulta nós temos aqui mais um exemplar que é a palmeira leque palmeira leque muito bonita principalmente aí para quem tem espaços internos de sobra quer fazer seu jardim de inverno e quer ter um exemplar de palmeira dentro de casa olha a quantidade de folhagem que tem essa palmeira como ela está extremamente verde e bonita uma planta extremamente forte revigorada cultivada em vaso aí eu estou usando os seixos aí principalmente de argila expandida para manter a umidade para você diminuir a quantidade de rega da sua planta e está aí bem desenvolvida muito forte muito robusta com o tronco lenhoso vocês podem perceber que o tronco é extremamente lenhoso e aqui do lado mais um exemplar também em vaso que é a espada de São Jorge foi plantada aí duas estaquias dessa espada de São Jorge e hoje está aí bem desenvolvida muito bem ramificada e são ideias que vocês podem tirar principalmente para fazer nas suas casas olha para você ver está num vaso triangular de cimento esse vaso foi recebido um verniz uma pátina um serviço que deixa ela extremamente rúdico foi ele mesmo que fez eu vou deixar na descrição do vídeo aí o telefone dele o nome dele principalmente que mora aqui em Belo Horizonte queira fazer um trabalho desse em casa aqui no corredor ele fez uma divisa para o cachorro não ir para a parte de trás eu vou mostrar todas essas plantas também e aqui ele fez um um portãozinho com duas dobradiças ele está traçado e travado no muro ele vem tem uma trava aqui depois tem outra trava aqui depois tem outra trava até o final vamos passar para a parte de trás e vou mostrar para vocês aqui a quantidade de plantas que ele tem nesse espaço na parte de trás é extremamente bonita banco rústico muito lindo muito bonito envenizado duas demão de verniz também feito com cabeceira de cama principalmente quem tem essas cabeceiras de cama de madeira extremamente resistente e forte olha esse painel lindo e maravilhoso com uma bromélia sensacional e hienizado também extremamente lindo e bem decorado para casa olha esse daqui que lindo que maravilha que bacana olha esse exemplar sensacional maravilhoso de cacto bem desenvolvido traçado e cravejado diretamente na parede nós temos aqui mais uma maravilha de planta na parte de baixo é a condor condor brasil para quem não conhece ela está num vaso de cachepô de madeira dentro desse vaso tem uma estrutura de um vaso de baixo ele é encaixado extremamente montado aí na parte de baixo uma planta linda robusta maravilhosa extremamente verde fica verde o ano todo e é carinho cuidado zelo que você vai ter exemplares assim maravilhosos dentro da sua casa aqui mais um exemplar extremamente lindo com folhagens verdes e é verde o ano todo uma planta extremamente linda de baixa manutenção fácil de propagação de muda está aí cultivada dentro de um cachepô um cachepô de madeira quadrado lindo maravilhoso sensacional é só carinho e respeito com a natureza e aqui nós temos mais um painel feito apenas exclusivamente de cactos e suculentas no meio um exemplar de suculentas já está fazendo uma cascata linda e maravilhosa descendo isso aqui é perfeito principalmente para quem gosta de cactos e suculentas aqui nós temos cactos mais cactos aqui nós temos outro exemplar na parte de cima nós temos mais um aqui na parte da direita e aqui na parte de baixo mais um exemplar lindo e maravilhoso vou mostrar para vocês mais outra planta aqui no cachepô de madeira linda que é o croton olha que bacana bem desenvolvida com as folhagens extremamente coloridas uma planta muito bem cuidada cultivada em vaso também de cachepô que deixa aí a harmonia e o espaço de casa extremamente rústico e sem contar que o rústico também não sai de moda né nós temos mais outro painel que lindo e maravilhoso olha que bacana olha que sensacional que planta linda nós temos mais outro exemplar aqui ó vocês podem perceber que são plantas extremamente cuidadas né nós temos aqui uma zamiocuca linda maravilhosa sensacional um cachepô de madeira bem desenvolvida bem cuidado temos aqui do lado direito mais um banco feito aí de sobra de madeira de pallet de pinos muito bem elaborado ele tem um cuidado sensacional com esse aspecto e da estética nós temos aqui na parte de trás mais uma mesa que ele também fez que ele fez uma banqueta aqui extremamente linda outra na parte de trás temos aqui mais um banco rústico uma mesa linda e maravilhosa mas outro banco extremamente rústico fez aqui na parte de cima vou mostrar pra vocês aqui que essa parte de cima aqui é extremamente fechada em madeira vou tentar dar a volta aqui pro sol não pegar tão forte vocês podem ver aqui ó que é extremamente fechado de madeira na parte de cima onde faz um sombritio um local extremamente indicado ideal aí pra quem quer cultivar principalmente plantas floríferas né principalmente aí as orquídeas super adaptável um local meia sombra bem bem feito bem desenvolvido é e rústico né que deixa o aspecto extremamente maravilhoso mostrar pra vocês mais uma bancada aqui linda e maravilhosa também quer ver essa bancada olha que bacana olha que show maravilha né ele fez três banquetas aqui ó de madeira né pintada aí de embuia verniz embuia que deixa o aspecto extremamente rústico as três banquetas embuia deixa a veracidade da planta né da planta não da madeira em detalhe né vocês podem perceber aí como é que fica extremamente bem feito tem um quadro aqui ó quadro mais antigos né quadro vinte que é o que eles falam né principalmente com esses jogos aí de escritas antigas muito bem feita muito bem desenvolvido isso aqui é cerâmica viu gente cerâmica mesmo de assentamento de área de churrasqueira foi feito um quadro extremamente rústico com essa parte da cerâmica e a parte de cá eu tenho pra mostrar pra vocês um barco que eles fez um suporte de garrafa de vinho é esse vaso esse barco ele acabou comprando é se eu não me engano foi em Porto Seguro e aqui mais uma bancada extremamente rústica bem desenvolvida que ele criou que ele fez no qual fica aqui na sacada na entrada aqui da área de churrasqueira dele e aqui debaixo tem as suas máquinas de lavar bem desenvolvidas vocês podem perceber aqui que estão todas na parte de dentro aqui são portas de abrir e portas de fechar uma para um lado e uma para o outro feita aí de todo material principalmente reciclável e rústico né bem desenvolvido é isso aí o vídeo de hoje é sobre essa maravilha aqui estão os santos aí aqui tem uns os time de coração que é o galo principalmente essa bancada também que ele acabou de fazer esse suporte aqui com a mão francesa muito bem feito muito bem talhado é isso aí canal plantar a viver sempre postando novidades para vocês eu espero que vocês tenham gostado quem gostou desse vídeo dá um joinha para ajudar o canal se multiplicar ainda mais quem não faz parte do canal dá um joinha para ajudar o canal a crescer a sempre levar essas informações sobre natureza cultivo reaproveitamento de madeira para a vida de todos tá certo um abraço e fique com Deus olha que maravilha para a vida eu pude eu 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 Obrigado.